Vou acionar a Jaqueline Mendonça, que está em Tumbiara, na região sul de Goiás, e vai trazer mais informação pra gente. Jaqueline, como é que a polícia trata? Eu queria começar esclarecendo. A gente trata como sequestro ou como rápido o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Nós estamos aqui em Tumbiara, dentro da Delegacia da Mulher, ao lado do delegado Anderson Araújo Pelágio, que é o delegado titular aqui da delegacia. E esse caso chegou pra eles aqui por volta de 7 horas da manhã. A Polícia Civil de Minas entrou em contato com a Polícia Civil aqui de Goiás e imediatamente eles começaram a busca por essa mulher. O Loares é o nosso apresentador, ele quer saber como que se trata esse assunto. É um sequestro ou é um rápido? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Bom, na verdade, nós estamos enquadrando o crime, a princípio, por sequestro qualificado, porque a vítima tem menos de 18 anos de idade, né? É claro que a investigação vai apontar, depois a motivação, por que ela teria subtraído essa criança lá em Uberlândia, né? E quais as razões que ela ter praticado esse fato. Então, inicialmente, nós vamos enquadrar um crime como sequestro qualificado e, posteriormente, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que vão definir a tipificação correta. Foi o Rebuliço hoje pela manhã aqui na delegacia. Conta pra gente, foi informado, os primeiros passos aqui de Goiás para encontrar essa criança. Bom, com a ação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Civil aqui de Itumbiara, nós fomos informados nas primeiras horas do dia sobre essa subtração desse recém-nascido. A equipe aqui da Delegacia da Mulher, junto com policiais do 2º Distrito Policial, foram até o imóvel, onde essa autuada mora. Lá, nós já observamos que havia uma empregada doméstica, nós já questionamos ela assim que nós chegamos, e ela apontou onde estava a criança. Então, nós já conseguimos recuperar essa vítima. Então, enquanto uma equipe foi até o hospital para atender, para checar os primeiros socorros, para ver se ela estava tudo bem, uma outra equipe ficou no local, aguardando a chegada dessa autora. Então, depois de alguns minutos, essa mulher voltou no imóvel e nós conseguimos prender ela em flagrante delito. É verdade que ela foi até comprar produtos para a criança, para beber? É, já havia alguns objetos na residência, que para nós já demonstra que ela premeditou esse crime, ela já queria fazer essa subtração dessa criança na cidade de Uberlândia, e ela teria informado essa empregada que iria comprar outros objetos. E no momento que ela chegou, realmente, nós constatamos que no veículo havia alguns objetos nesse sentido. O que essa funcionária disse? Como que essa patroa chega com uma criança? Teve alguma explicação? É, ela até assustou, ela achou que era estranho aquele fato, porque a patroa teria informado a ela há dois meses que ela estaria grávida. Só que, é claro, uma criança prematura não estaria com a gestação tão pequena dessa forma. Então, ela assustou, não perguntou muita coisa para a patroa, e logo depois que ela saiu, a equipe policial chegou no local. É verdade que ela tem filhos grandes já? Olha, eu não tenho essa informação, mas parece que ela já tem um filho, inclusive. Você já conseguiu apurar o porquê que ela fez isso? Qual foi a necessidade? Se era para alguém? Se era para ela mesma? Informalmente, aqui na delegacia, ela disse que tomou remédios controlados ontem, e teria resolvido, então, no momento de surto, subtrair a criança do hospital. Nós não acreditamos nessa versão, por quê? Porque ela já tinha alguns objetos próprios para beber, né, e recém-nascidos na residência dela. O que demonstra que ela premeditou esse crime. Ela tem uma clínica aqui na cidade? É, nós não temos essa informação, mas a informação já que chegou a nós da Polícia Civil aqui de Goiás é que ela é uma professora universitária e trabalha, inclusive, no hospital, que é um hospital universitário, onde essa criança teria nascido. Neste momento, onde ela se encontra? Ela está detida, né, ela será levada à cadeia pública local, provavelmente será detida na cidade de Horizona, onde é a cadeia feminina aqui da região. E a bebezinha nasceu ontem, por volta de 8 da noite, chegou para ela, teria até um probleminha no coração, como que ela está neste momento? Bom, essa criança, então, assim que nós recuperamos a criança, levamos ao hospital, eu mesmo e a equipe fomos até o hospital, a médica avaliou ela imediatamente, deu os primeiros atendimentos, graças a Deus ela estava muito bem, estava com a saúde boa, e é claro, depois que a médica, em contato com a equipe lá do hospital de Uberlândia, trocaram as informações necessárias até para poder isolar a vítima aos cuidados da mãe e do genitor. E os pais, uma surpresa terrível depois dessa vitória, né, como eles estão? Aliviados, graças a Deus, né, então, demonstra a importância desse trabalho conjunto da Polícia Civil de Minas, com a Polícia Civil aqui de Itumbiara, conseguindo localizar essa vítima e, graças a Deus, devolvê-las aí aos responsáveis. Ô, Loares, alguma pergunta? Algumas pessoas mandando mensagens, inclusive, que essa médica, ela chegou a ser investigada por um crime lá, um outro crime lá em Uberlândia. Isso está comprovado envolvendo aí, como vítima, uma enfermeira? Chegou para a gente que ela já era investigada por um outro crime. O senhor tem essa informação? Ela já tinha alguma outra passagem, algum problema policial aqui na cidade? Bem, as equipes da Polícia Civil de Minas Gerais, que estavam aqui também, acompanharam toda a movimentação, acompanharam, inclusive, a lavratura do autobus em flagrante, informaram que ela teria algumas passagens no estado de Minas Gerais. Então, acho que caberia, inclusive, a polícia de lá ver, checar essas informações para poder divulgar ou não para a imprensa. E ela é médica mesmo? Ela é médica psiquiatra. Então, ela mentiu só a pediatria, que ela não é pediatra? Não, o que consta, as informações que constam para nós é que ela é médica psiquiatra. É isso, Oloares, fez especialização também, né, lá na cidade, lá em Minas Gerais. Agora está presa e se tiver alguma outra pergunta, pode fazer que o delegado está aqui para responder. Agradeço aí, Jaqueline. Muito obrigado, delegado. Mais informação, a Jaqueline vai trazer aí no Cidade Alerta Goiás, a partir das 6 horas da tarde. Então, fica aí, porque lá em Minas Gerais, a informação é de que ela chegou a ser investigada no assassinato de uma enfermeira. Então, essa é a informação que a imprensa lá de Minas Gerais tem divulgado aí, né, e a gente continua acompanhando esse caso. Obrigado, Jaqueline.